Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei! Ha, ganhei! Ai, pixelossauros, ai, essas histórias estão me assustando O que? Ai, caramba, caramba, ai Galerinha, o pixelossauros tá me contando umas histórias de terror Muitos assustadoras E ele acabou de contar uma lenda Que diz que se eu assistir o vídeo do Dime de Cusita Às 3 horas da madrugada Vai acontecer uma coisa muito assustadora O Dime de Cusita do mal vai aparecer no meu mundo Ai, galerinha, eu tô com medo Porque agora são quase 3 horas da manhã Ai, pixelossauros, você não... Ai, eu odeio quando você fica contando essas histórias, essas lendas de terror Mas, ainda bem que é mentira, né? Hã? Não, mentira, é mentira! Não, 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 é mentira, pixelossauros Não existe esse negócio de Dime de Cusita do mal Ai, é tudo mentira Ah, você quer que eu prove pra você? Ai, caramba, tá bom, tá bom Eu vou provar que é tudo mentira esses negócios Beleza? Beleza! Ai, galerinha Agora eu perdi um pouco o medo Porque agora eu acho que é mentira Eu tenho certeza O pixelossauros me desafiou a assistir o vídeo do Dime de Cusita Ao contrário Já são quase 3 horas da manhã E eu preciso subir aqui no meu quarto Porque eu tenho vídeo no meu computador E agora é só colocar ele ao contrário E a gente vai ver o que acontece O pixelossauros disse que vai aparecer o Dime de Cusita do mal É tudo mentira Mas, vamos lá Então, é 1, é 2, é 3 e... Play! Nossa! Caramba! É muito bizarro! Caraca! Desligou! Que? Caramba, que estranho! O meu computador desligou E... O que será que aconteceu? Caramba! Galerinha! O meu PC desligou Ai, não tá pegando mais Caramba! Eu tô com medo Ai, 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 ai Eu vi alguma coisa se mexendo aqui Ai, não, não tem nada Não tem nada Não tem nada Ai, caramba, caramba Pixelossauros! Pixelossauros! Eu tô com medo Socorro! Ai, 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 ai Pixelossauros! Ai, o meu PC desligou E não quer ligar mais Sim, eu vi o vídeo É o contrário Ai, caramba Pixelossauros! Eu vou saber Eu achei que você tava brincando comigo Eu vi o vídeo Sim, é muito assustador É meio bizarro Mas, por enquanto Não tem nenhum Dime de Cusita aqui O que? Ele deve estar lá fora Ai, caramba Não me assusta assim Caramba, velho Ai, eu não quero dormir Porque eu não consigo dormir Sabendo que pode ter um Dime de Cusita do Mal Aqui no meio da floresta Ai, pera Nossa, caramba Será que tem algum Bicho aqui? Ai, não tô vendo nada Não tô vendo nada Ai! Ah, não É só uma vaquinha Ai, que isso? Nossa Flapjack Que susto Você tá acordado Nessa hora? Nossa Ai, caramba Flapjack Desculpa por te assustar Nossa Galerinha O Flapjack Tá morando um pouco Na minha casa Porque Ele meio que Quebrou o navio dele Que tá aqui E eu tenho que esperar Até ele arrumar Mas tudo bem Ele pode ficar em casa O tempo que ele quiser Se vocês estão gostando Da visita do Flapjack Aqui em casa Deixa nos comentários E aproveita E deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho E Flapjack Eu acabei de ver O vídeo do Daimito Cusita ao contrário E aconteceu uma coisa Muito estranha O meu computador Desligou Sim, ele desligou E eu tô com muito medo Agora Do que que pode ter acontecido Eu vou lá na floresta Porque o Pixelossaro salou Se você ver o vídeo Do Daimito Cusita ao contrário Às 3 horas da madrugada Ele vai aparecer No seu mundo É muito assustador Não é? Sim Ai, ai, ai Caramba O Flapjack tá com muito medo E eu também tô Eu vou ver se tem alguma coisa Aqui fora Daimito Cusita E.T. do mal Ai, meus brinquedos Tá tudo aqui ainda Ai, Daimito Cusita Ai, tá frio Daimito Cusita Do mal Ai, você não me assusta Eu não tenho medo de você Apareça Ai, que susto, vaquinha Apareça onde você estiver Daimito Cusita do mal Eu vou te achar Daimito Cusita Ai, ai Que isso Caramba Ai, que aquilo na cabeça dele Não, não, não Ai Que? É ele Ai, Pixelazaro Socorro Ai Pera Caramba Ele é muito forte Ai Caramba Ai Galerinha É ele mesmo Pera Compartimento secreto Compartimento secreto Que? Cadê meus itens? Não tem nada Ai Não tem nada Pera Não tem nada Nada Ai, pera Eu acho que tem alguma coisa aqui Uma coisa aqui 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 Shurikin Shurikin Caramba Meus itens Subiu quase tudo Só sobrou essas Shurikins aqui Caraca Cadê? Sai daqui Ai Nossa É muito Eu sou muito ruim Shurikin Ai Ai Pera Ai 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 Caramba Galerinha Ele é muito forte Matei Ai 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 Joga isso fora Vambora 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 Ai Caramba Caramba Ai Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Ai Eu vou embora Eu vou embora Daqui Vou embora Daqui Ai Oi Vaquinha Ai Caramba 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 Pixelossauros Sim O Daimitokuzita É do mal Não Na verdade Ele não é do mal É Apareceu um do mal Aqui no meu mundo Ai Caramba A música dele era tão legal Mas agora Ficou tão assustadora Ai Nossa Eu tô com muito medo agora De ver Um vídeo Desse bicho Ai Ai Tá bom Pixelossauros Eu vou dormir Tenha uma boa noite E agora Eu já derrotei ele Tá Não se preocupe Que não vai acontecer nada Ai Caramba Ai 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 Ai